Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje eu vou ensinar a vocês como fazer para configurar o seu controle Smart Magic de forma que ele controle aí o seu receptor de TV para assinatura e também a sua TV. Bom, galera, o controle Smart Magic, ele faz essa mágica. Ele pode controlar aí diversos dispositivos, não só TV para assinatura, mas também como home theater e vários outros equipamentos em um só controle. Após fazer o procedimento, galera, você vai poder aí controlar o seu receptor sem precisar, inclusive, do infravermelho. Pode mudar o canal sem estar apontado para o seu receptor. Inclusive, até os menus da sua TV para assinatura, ele também é acessível pelo controle da Smart Magic no botão de configurações. O primeiro passo para configurar, galera, é apertando esse botão superior direito por durante 3 segundos e vai aparecer essa tela aí na sua TV. Aqui ele vai perguntar, não, se não quer configurar, ou sim, se quer configurar, eu venho para sim. Aqui aparece a quantitativo de receptores que você pode configurar ao mesmo tempo, leitor de DVD, home theater, mas aqui eu quero configurar o meu receptor, eu venho na primeira opção. Aqui, galera, você tem que prestar atenção porque tem várias entradas aí na sua TV que você pode configurar, ou seja, HDMI 1, 2 e 3. No meu caso, o meu receptor está no HDMI 3, como ele já está indicando aqui na tela, está vendo? Aqui já aparece. E aqui também aparece o cabo HDMI 3. Aí você vem em próximo e aqui ele vai dar algumas observações, que é para você manter o controle bem perto do receptor por 1 metro. Você tem que manter aí por 1 metro perto do receptor para que ele reconheça o receptor, mas é só uma vez que você vai apontar isso para o receptor. Dessa forma que eu vou mostrar aqui, você pega o controle e deixa ele apontado aí para o receptor, de forma que ele reconheça que vai mudar de canal. Mas isso só no próximo passo, que ele vai aparecer as TVs de puxas natura, claro, Sky, Oi, Vivo, mas como a minha é Oi, ela não está aqui, eu vou digitar aqui no teclado Oi, e aí vai aparecer aqui na tela o meu receptor Oi, que já aparece Oi TV, seleciono e venho em próximo. Agora, galera, essa parte é muito interessante. Ele vai mostrar a tela da TV aqui do lado direito, e aí você vem em canal, você aperta esse botão canal e vê se vai mudar de canal. Olha, não mudou, está vendo? Agora você vem em sim ou não, para dar a resposta se mudou ou não. Então, o truque agora é você pegar o controle e deixar bem próximo do receptor, dessa forma aqui, e aí você aperta o botão agora de canal, que vai dar certo. Mudou o canal, está vendo? Do lado direito já aparece mudado o canal, aí você vem em sim, aperta sim lá, já está tudo ok, eu venho em sim ou não, já está tudo ok, beleza. Eu coloco sim. Aí vai funcionar essa configuração. Coloquei em sim. Agora, galera, ele já mostra aqui, ó, HDMI 3, configurado, tudo blá, 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 blá. E vem em próximo. Agora sim, está configurado o meu controle remoto Smart Magic para o meu receptor Oi. Vou fazer uns testes aqui, galera, para ver se funciona, ó. Como vocês podem ver, pode ser, eu posso colocar em cima, embaixo, do lado do outro. De qualquer forma, ele vai funcionar, porque não está mais funcionando com infravermelho. E olha só aqui o teste, ó. Coloquei para cima e já está mudando o canal. Bastante legal. Já está funcionando aí esse truque super legal aí para configurar o seu controle remoto Smart Magic. Inclusive, ele também desliga o receptor. Olha, aí, desligou o receptor, está vendo? Agora eu posso ligar e desligar pelo controle remoto, tanto a TV quanto o receptor. Enfim, é um truque bem fácil, bacana, para você utilizar com esse controle remoto Smart Magic. Você pode utilizar aí na sua casa e configurar também vários outros dispositivos, home theater, dentre outros. Vários receptores. Ele é compatível. Esse super controle remoto que vale a pena sim, você comprar para a sua casa. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse truque. Se gostaram, deixe seu joinha. Se quiser receber mais dicas, se inscreve no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais novidades.